BR-101, quilômetro 68, passando por São Mateus, Espírito Santo. R-101, sentido norte, uma campina grande de Paraíba. 10 horas e 8 minutos, 23 graus, São Mateus. Distância realista em 716 quilômetros, revisão de chegada às 13h46 da tarde. A Mãe, 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 a Mãe. Você viaja assim? Não é, Nenê? Você viaja assim sem carreira, sem porcaiçinha, sem porcaiçinha, sem porcaiçinha, né? Que loucura, loucura, loucura. Vamos viajar assim? Dirija em frente. Que loucura. Não é, Sandinho, mas... No mais praíte! No mais praíte. É sai. No mais praíte. No mais praíte. E na sua vida, eu só quero seu amor, sua alegria, eu não quero mais ficar sem seu amor, eu não quero mais ficar sem seu amor, eu não quero mais ficar sem seu amor. Em 180 metros montada, limite 20 km por hora. É, Nenê, hoje eu não sabia que eu fui inventado de fazer o serve-serve, o problema é mudar dinheiro, o fraco, o... É em Itabuna mesmo que tem aquele restaurante pra cá, né, que é o almoço, o programa almoço lá e tudo, se o laço é barato, não se esqueça em mim, daqui pra lá é o lado direito. Quando você vende o ônibus, né? Quando você vem de Itapé-merim. Não, daqui, daqui, não, a gente tava olhando com Itapé-merim, mas em Itaguna, a gente em Itaguna, aí volta, vem voltando, aí tem do lado, aí tem do flex. 10, 2, 3, 5... Mas a gente tá ali, é foda. O que eu passo lá é de tarde, de manhã de tarde, de tarde não, de manhã. Naquela água que aqui encheu, isso aqui ficou todo alagado aqui, ó. Ainda passei aqui com água ainda. São Mateus, Espírito Santo. R101, sentido norte, quilômetro sessenta e quatro. Faltam sessenta e quatro quilômetros pra acabar o Espírito Santo. Começava aí, ó. Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É cheio de burra, acho que não é aqui não, né? Obrigado. 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 Obrigado.